Olá, 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 senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de legislação tributária sobre o CTN. Aqui é o professor Luiz Miranda, que tem o compromisso, o objetivo, a ideia e a missão de trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Amigos e amigas, mais uma questão da OCP, Concurso da Polícia Civil do Espírito Santo para o Cargo de Perito Oficial Criminal, concurso do ano de 2019. A atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência legislativa plena, ressalvadas as limitações apresentadas na Constituição Federal, nas Constituições dos Estados e nas leis orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios, e observado o disposto no CTN Lei 5.172, de 66. A respeito da competência tributária, assinale a alternativa correta. Portanto, uma questão do tipo positiva, amigos e amigas. Começando, é vedada a União, mas não os Estados e Municípios, cobrar imposto sobre patrimônio e a renda com base em lei posterior à data inicial do exercício financeiro a que corresponde. Por favor, né? Está bem fácil de eliminar essa daí. Vamos lá. Próxima, que está errada. A União é autorizada a instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional, mesmo que importe distinção ou preferência em favor de determinado Estado ou município. Para cima de moar, amigo e amiga? Não dá, né? O que mais? A atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição, nas Constituições dos Estados e nas leis orgânicas do DF e dos municípios observados e dispostos nessa lei. Parágrafo único. Os tributos cuja receita seja distribuída, no todo ou em parte, a outras pessoas jurídicas de direito público pertencerá à competência legislativa daquela que tenham sido atribuídos. nada mais lógico. Então, não dá para dizer que pertencerão à competência legislativa daquela responsável pela arrecadação. Senão, você mata qualquer chance de fazer um convênio. Se eu fazer um convênio, aí quando você faz o convênio, o outro que arrecada fica com... Não dá, né? É vedado aos Estados e aos municípios, mas na União, cobrar impostos de templos de qualquer culto. Isso aí é muito fácil de eliminar, né? É imunidade religiosa, né? Não dá para você considerar essa letra B. E a letra A diz que o não exercício da competência tributária não a defere a pessoa jurídica de direito público diversa daquela que a Constituição a tenha atribuído. Conforme o artigo 8º, o não exercício da competência tributária não a defere a pessoa jurídica de direito público diversa daquela a que a Constituição a tenha atribuído. Gabarito letra A, meus amigos e minhas amigas. Se ficou alguma dúvida, por favor, mande seu comentário. Lembrando a vocês que meu nome é Luiz Miranda e o meu compromisso é de trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!